Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje, galera, vamos dar um rolê de E36. Daquele jeito, hoje vai ser um dia muito bom. E aí, Kotoko, o que você achou? O bagulho é louco, fala aí. E36 é reina, pai. Inspiradinha é vida. O bagulho é muito da hora. Vamos mexer em algumas coisas na E36 hoje. Quero mostrar pra vocês como é que faz pops and bangs na Feltec. Temos uma FT600 nesse carro. É uma gestão programável da mais top que existe hoje, praticamente. E eu vou falar pra vocês, tipo, mano, é muito boa, faz tudo que precisa. Rodei. Não enfiou o primeiro, cara. Queria ter enfiado o primeiro, não foi. A dinâmica do carro tá bem parecida com o que tava antes. Pelo menos isso tá filé. Tinha que testar o alinhamento. Agora a gente sabe que está tudo perfeito. A gente tava numa pichinha fechada ali que eu fui pra testar a BMzinha. E, meu, é animal, né, mano? Como esse carrinho é na mão e é muito, muito, muito tesão. Isso, galera, isso aqui é uma BMW E36 325. Ela é stroker, então ela é uma 3.0 essa daqui. E tem, cara, muita coisa de modificação, cara. Tem uma lista extensa. Mas hoje a gente vai aprender a fazer pops and bangs na BMzinha. Vamos fazer? Vamos testar? Vamos fazer de novo? Vamos testar de novo? Vamos ver o que fica mais legal? É uma... achei uma ferramenta, tipo, da própria Feltec pra fazer isso. E é, cara, bem da hora de lidar com ela. Quer aprender a fazer seu carro dar tiro sem sair de casa? Aí, ó. Tutorialzinho pra vocês aí. E, cara, é bem simples. Todo mundo que tem uma FT da linha Power FT aí vai conseguir fazer. E dá certo, viu? Dá certo. É da hora. Então vamos lá. Vou falar pra vocês. Eu tô muito feliz com a E36, cara. Mas muito feliz. O carro tá ficando cada dia mais da hora. Eu acabei de mandar alinhar o carro e o volante tá torto. Mas não é exatamente culpa dos caras. Porque o carro tem algum BO. Tem alguma coisa na suspensão do carro que tá torta. Isso aí a gente precisa investigar mais ainda pra descobrir certinho qual que é o BO na suspa desse carro aqui. Eu precisava testar ele pra saber se o carro continuava bom de sair de lado. E continuou. Tá muito bom ainda de sair de lado. Graças a Deus. Vamos ligar o arzinho aqui. Tá calor. Aqui sempre tá calor, né? Aqui nunca tem um... Mano, olha a hora do dia que é e tá quente, mano. Como assim, tá ligado? Esse lugar é embaçado. Aqui, ó. Xiii. Acendiaram o mato aqui do lado. Que droga, hein? Nossa, mas olha o fogo que tá pegando, velho. Nossa. Deu pra sentir o calor. Não é foguinho não. Não é foguinho não. Parece que tá aqui também, ó. Que droga. Precisa chover, mano. Tá muito seco já na cidade. Começa... Começa a zoar tudo. Vamos lá, galera. Como que a gente faz pra habilitar o Pops and Bangs na FuelTech? A gente vem na parte das configurações, vem aqui em outras funções e vamos lá no final das outras funções. Vai ter aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Anti-lag, Pops and Bangs. Eu vou parar pra mostrar certinho pra vocês como é que entra. Tava mexendo em outra coisa aqui do carro, pra melhorar a parte do ar-condicionado, caramba. Se vocês terem mais vídeos de tutorial, assim, de FuelTech e tudo mais, deixem o like aí e comentem que a gente traz mais vídeos pra vocês. Aqui estamos no painel principal da FuelTech. Vemos aqui em outras funções. Aí a gente vai lá embaixo no menu, cara. Lá embaixo no menu aqui, ó. Pops and Bangs. E aí, como que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar o botãozinho na tela. Porque o botãozinho na tela, você ativa e desativa a hora que você quiser. Vou deixar ativado sempre aqui, só pra gente configurar. Ó, aí vem nessa parte aqui. A gente vai... O mapa principal, se você deixar o ponto de ignição, você precisa tirar o ponto de ignição do carro pra dar os pipocos. Quanto mais atrasado o ponto, mais pipoco mais forte vai dar e, tipo, mais espaçado os pipocos. Então, vamos colocar aqui menos 25 graus de ponto. E acionamento. Ó, tempo de acionamento, eu quero tirar o pé que já deu pouco na hora, tá ligado? Quando o botão estiver ligado. Se você vai fazer um negócio que você não vai deixar o botão ligado 100% do tempo, não é legal você baixar isso aqui. Porque senão o carro vai ficar, tipo, toda vez que você tirar o pé do acelerador, vai dar pipoco. E às vezes você vai trocar de marcha, já vai dar pipoco na troca de marcha. Então, assim, esse tempo aqui você tem que ver pra que você quer exatamente. Eu quero tirar o pé e já vem todo mundo, já foda-se. Aí, ó, RPM de início do acionamento. 1500 RPM. Vamos dar uma subidinha nisso aqui, porque 1500 é muito pouco. Então, você não vai pipocar até os 1500, deixar uns 2,5, acho que tá bom. Já vai testar na rua aí. E o TPS máximo para acionamento 10%. É bom você não deixar isso aqui zerado, porque se você zera, às vezes você quer dar um pouquinho de pedal pro carro dar aqueles pipoquinhos, sabe? Tipo, ele ajuda a dar pipoco, você dá um pouquinho de pedal. Então, eu nunca tiro isso. Sempre deixo um pouquinho. Inquecimento de combustível. Se você quiser que o carro cuspa fogo, tem que dar combustível pra ele. Tipo, assim, uns 20%. Como eu não quero que o carro cuspa fogo, tipo, eu só quero pipoco no momento, eu vou deixar isso aqui assim mesmo. Isso aqui eu não sei. Isso aqui fala bem a verdade pra vocês, eu não sei mexer. Não podia ter perguntado, eu tava falando com o tuner agora. E é isso. Vamos ver se vai funcionar. E até vou mostrar pra... A gente vai fuçando e eu vou mostrar pra vocês. Legal, o ar. O Pops AirBank já tá ativo, já tá funcionando. Ó. É que assim, galera, esse carro, ele tem catalisador ainda. Então, tá dando tudo aqui no meio, tudo no pé. Então, tipo assim, por isso que não dá os pipocosão sinistro. Ó. Esse foi? Esse foi mais alto. É bom pra deletar o catalisador isso aqui. É, mas. Solta aí. Dá uns pipoquinhos. Vamos ver se a gente... Vamos mexer lá no ponto pra gente ver o que acontece, ó. Tá menos 25 graus de ponto, vamos colocar menos 30. Vamos ver se voa um pedaço. Você viu que deu menos pipoco, parece. Com... Não dá pra estelar de capricho. Tá frio. Tem que dar um pouquinho de pedal pra fazer. Tem que dar um pouquinho de pedal pra fazer. Pipoco, gurim. Bom, agora vamos mexer, vamos colocar... Dar mais ponto pra ele. Tirar... Deixar com 15. Vamos ver o que muda. Acho que já ligou os pedaços do catalisador, hein? Nem brinca, não quero jogar com os pedaços do catalisador agora, não, porque eu gosto do barulho do carro. Vamos deixar com 15. Vamos ver o que vai dar. Ver se vai ficar mais... Se vai dar mais pouco, menos pipoco. Parece que vai dar mais pipoco, pelo jeito. Deu mais, mas parece que vai ser mais suave, né? É, exatamente. Ficou... Parece uma escola de samba agora. Dá até pra tocar um pagodinho. Ó. Muito bom, velho. Isso aqui é muito legal. Agora, vamos ver se a gente colocando... Vamos... Eu gostei do grau de ponto lá no 25 mesmo. Deixar nos 25. Ô, carai. 35 não. 25. E vamos dar mais combustível pra ele. Pra ver o que dá. Ver se ele vai mudar alguma coisa ou não. Olha lá, enquecimento de combustível. Vamos dar... 20%. Vamos ver se muda alguma coisa. Eu acho que nem dá tiro se der 20%. Ou costa pro catalisador fora de vez. Nem dá tiro. Nem dá tiro. Fala que quando você quer que saia fogo, tem que dar mais combustível, tá ligado? Mas o catalisador não sai fogo, né? É, exato. Então, por isso que não deve funcionar. Agora vamos tirar combustível. Caraca, agora deu os pulcos da hora, hein? Catarizador delete, já, já. Sabe que capaz de começar a acontecer? É começar a vazar. Mas tá vazando já, você não tá ouvindo, não? Tá vazando pra caralho esse escape. É, o que mais acontece esse escape é que é vazar. Escape tá lixoso, eu preciso arrumar ele. Eu odeio o barulho do escape vazando, mano. É muito chato. Um soprinho de velha não dá. Parece que tem umas rotações que ele gosta de fazer mais, outras menos. Achei que esse Fusco ia fazer eu atropelar a tartaruga. Nossa. Por isso que tem que deixar um tempo, entendeu? Senão, tudo que você tirar o pé, ele já vai começar a pipocar do nada. Olha, só de você tá com... Em menos de 10% de TPS, ele vai dar pipoco. Por isso tem que ter o botãozinho, tá ligado? Pra você ligar e desligar, senão é ruim. O povo assustou. Assustaram mesmo? Não. Corolla vem acelerar comigo? Sai fora. Você é louco, vai mudar muito quando tirar o catalisador, pelo jeito. Porque eu só escuto pipoco aqui. E, meu, vai ganhar muita potência esse carro. Eu achei que esse catalisador não... Eu tinha dúvida se ele prestava ou não ainda, tá ligado? Tinha dúvida se o catalisador desse carro tava no lugar ainda ou não. E, pelo jeito, tá. Porque o pipoco tá bem aqui no pé e ia estar saindo lá atrás se não tivesse funcionando. Ó. Que da hora. Achei que eu ia dar um pouco parado assim, só dando no corte, não. Um dia eu ainda vou ficar mexendo nisso aí. Até que você sabe fazer aqui igual aquele Supra da gringa. Eu gosto de um pipoco só, pra falar a verdade. Eu não gosto desse... Tatatatatata da vida. E o botão, como é que faz? Não, é tipo, você coloca o botão na tela. Aí você liga e desliga a hora que quiser. Igual isso aqui, ó. Ó, não tem esse botão na tela aqui do dia e noite lá? Aham. É a mesma coisa, só que... Não, não. É o liga e desliga. É, o liga e desliga, exatamente. Você ligar e desligar a hora que você quiser. Você pode dar no pé e segurar na tela assim, porque ele tá dando corte. Não, 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 não. E não. Cara, que louco, né? Os caras fazerem um botão pensado pra dar pipoco. Muito louco. Os caras são criativos. Eu deixei ativado sempre. Aí você pode ativar pelo que você quiser. Você consegue colocar o botãozinho, ó. Pra ativar por freio, ativar por embreagem, ativar por... É, ou freio ou embreagem. Bem legal isso. Não, mas a embreagem deve ser legal. Deve. Então, mas vai ser o mesmo pipoco, só que só vai funcionar quando você pisar na embreagem. Não vai fazer assim. É estranho, né? Tipo, faz um blum 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 blum. Por que será que fica, tipo, fazendo desse jeito? Os caras na internet falaram que quanto mais ponto você desce... Depende muito do giro que você tá. Mas é legal. Vamos ver se a gente colocar... Deixa eu ver o combustível aqui. Aquele RPM que tá ali. É pra ele tá só depois daquele RPM, por causa. Ou antes não. É, porque senão, tipo, em mil e pouco de giro ficar dando tiro é foda. Olha, com mais 5% de combustível já não faz. E aí, busão, você vai vir mais pra cá? Oi, tá vindo. Tá vindo, pois é. É do exército esse trem? É. Do exército. Aqui é o ponto. Aqui é quantos segundos você quer que dure. E aqui, tipo, é a partir de quantos RPM você quer que ele dê pipoco, entendeu? E o máximo de TPS que você quer estar quando ele... Pra dar pipoco. Tem como, mano. A FuelTech é foda. Os caras pensam em tudo. Muita configuraçãozinha legal. Muita coisa legal. Ó, isso é sem eu dar pé nenhum. Não faz, ó. Aí só dou um pouquinho de TPS. Porque o motor precisa de ar, tá ligado? Pra... Não, nem assim não tá fazendo. Mas é porque eu enriqueci o bagulho. Não dá. Ele gosta de mistura pobre mesmo. Viu? Deu ok ali. Na hora o bagulho já voltou a dar pipoco. Ele gosta de mistura pobre. Pouco combustível. Então, pra soltar fogo, provavelmente tem que esquentar pra cacete o escape E vim aqui brincando com esse negócio de enriquecimento de combustível aqui. Pra ver o que que dá. Aí ele também tem, tipo, ó. Controle de entrada de ar. Que isso aqui você consegue... É... Configurar, tipo, o quanto de ar você quer que entra no motor. Pra você não ter que ficar dando pedal. Pra ele entrar e conseguir dar o pipoco. Mas eu não tenho isso. Então não tem como fazer. Porque tem como fazer disso aqui um anti-lag mesmo. Tipo, atrasar o ponto até umas horas. Colocar essa entrada de ar. E quando você tirar o pé, o bagulho vai continuar cuspindo fogo pra cacete. Tipo, fogo não, né? Mas continuar dando pipoco pra cacete. Pra fazer o anti-lag do carro. Igual aqueles anti-lag de rally. Que é muito louco. Eu gosto dos pipoco, mas quando... Principalmente quando tá abafado assim, igual quando tem catalisador. É esquisito. Não fica... Não fica bonito. Mas lá fora parece ser alto. Os caras assustaram. É. Agora tem que descobrir como é que faz pra ele ficar um... É, dá pouco pipoco. Parece que eu tô olhando pra cima. Só a pipoqueira, tá louco. Aí não dá. Isso aí tem que... É pras próximas aulas. Se eu... Se eu aprender, eu conto pra vocês depois como é que faz. Por enquanto eu só sei fazer assim. Tem que ficar brincando com isso aqui. Ah, Lula. Quanto de ponto pode dar? Não sei, mano. Não faço ideia. Tem que testar aí até... Não explodir. Vou deixar um aqui pra ele não ficar dando tiro nas tocas de marcha. Acionamento de TPS. 10% mesmo. É, 10% não. Acho que eu vou deixar tipo uns... Uns 5%. Porque se ficar 10... Tipo, às vezes você tá com um pouquinho de pedal, tá ligado? E ele já vai ficar pipocando. Não, mas acho que 5% é muito pouco. Ele não vai nem entender que eu... Que eu quero que ele dê pipoco em vez de... É o jeito que você pisa no acelerador que vai ditar o pipoco. Então é suave, tipo, não precisa... O ideal mesmo é... É deixar um pouquinho mais de TPS pra conseguir fazer aquilo lá. Senão ele não faz. Como você tá fazendo isso aqui pra fazer graça... Aí você pode deixar uns 10%. E aí você consegue configurar também se você quer que o botão... A FeuTech já ligue com ele ligado ou desligado. Que é muito legal também. E é isso, galera. Espero que tenham curtido o vídeo. Se inscrevam aí no canal. A E36 é um dos carros mais loucos que eu tenho hoje. E é da hora aprender essas coisas assim... E poder compartilhar com vocês. Se vocês gostaram do vídeo... Já deixem nos comentários. Cliquem no joinha porque ajuda bastante. Compartilhem o vídeo com o amigo de vocês aí. E valeu, Petra Red. A gente se vê no próximo vídeo.